Música Essa aqui tem que ter gogó pra cantar, viu? Deixa eu ver, tá oferecendo Vou te confessar Está difícil desta vez acreditar Dá pra ver, pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo ar Eu estou aqui Peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar nas ruas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda mostra Seu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que vem Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar no país E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós todos Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça rebuscando na memória Só um antigo que ainda mostra No meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que vem Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar no país E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois Saudade de nós dois O que vai ficar depois do que vai ficar Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Do que te ver Do que te ver chorar Tu escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Eu posso ser julgado Eu preciso te ver 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 Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fatas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fatas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor E nem conto de ter E nem conto de ter O que é a vida? O que é a vida? O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Tenente os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, tô te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala, pergunto a TV Pode entrar aqui, a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito, da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito, da sua memória Me tira do peito, da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou No beco Sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou no beco Sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Estou indo embora agora É, Dudu, quem não tem amor em casa Vai ajeitar na rua Quem não tem cachorro caça com gata Com gata Eu prefiro Minha razão O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro com gata Nos braços Até pareço um menino Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa Sei que a culpa não é sua Mas por favor Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha E outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha E outros braços Vou indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém a me esperar 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 Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Aceita novamente e está a dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Passar mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida se você é aqui É só dizer sim Você está fazendo falta Você está fazendo falta Você está fazendo falta Não era pra terminar assim Você está fazendo falta Muita falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazerá Só preciso de um lar De um amor, coisa assim Porque assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui E imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Só preciso de um amor, coisa assim De um amor, coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui E imprevistos acontecem E imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Para o seu lembrar de mim Tô com saudade de você Tô com saudade de você E não me estranha Tô com saudade de você 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 Em volô Sabe aquele sentimento Em volô Confundir a amizade com amor Você manda pra você O que ele foi Em volô Aquele sentimento Te prometo algo muito duradou Fidelizante ao meu amor Obrigado, gente Não entendo Por que não me fala E tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E Tu deixaste-te Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coisado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra Tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E Tu deixaste-te Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coisado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por favor Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coisado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo o que fez Fiz comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que você deixou de amar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Veja minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Então deixa seu marido Vim me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Eu sou seu defensor Eu sou seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Estude o que eu vou te dizer Você batia e mal tratava Eu dou o que ela quer fazer Veja minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Vim me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e mal tratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e mal tratava Eu dou o que ela quer fazer Amém 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 Sentir que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os meus lindos, olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido, chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido, chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Deu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, coração, bateu o amigo e explodiu E ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, sonhei, tentei falar Minha voz não saiu Me apaixonei, quando vi os meus lindos, olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido, indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido, indo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Pensei que eu nunca mais ia te ver Pensei que eu nunca mais ia te ver Pensei que eu nunca mais ia te ver Como eu queria que voltasse o tempo Pra viver contigo aqueles momentos Lembra aquela noite no final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou E nasceu ali o fogo do desejo Enrolou o clima o primeiro beijo Aquela magia nos apaixonou E a gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Mas quando não se rega A flor resseca e cai Sem vida não percuma mais Por que continuamos essa insensatez Hoje o nosso orgulho está nos destruindo Hoje a gente muda o curso do destino Ou vamos acabar matando Ou vamos acabar matando de uma vez A força desse amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Venha impor regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Diz, eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero este amor Obrigado! Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Essa é pra quem gosta de beber pinga Viu gente Os cachaceiros de plantão Se escavou que gosta de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês Viu Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você E agora não durmo direito Pensando em você E vontade louca que eu tenho, de tê-la comigo, calar sua boca bonita, com beijos meus. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tiempo, pra poder um pouco, pra poder um pouco, pra poder um pouco эту ekran. Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte a meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão Eu serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não faz sentido Sou um barco perdido no mar de tristeza, sem os peixes seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Chora, sanfona, apaixona! Toca, vela da puta! Faz teu nome! Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parte Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Vamos lá! Ou seja, vai! Perdi a ilusão da vida Só o Brasil canta, só o Brasil Seus carinhos para sempre Morreu Nos meus sonhos de amor Morreu Quando no seu coração eu morri Essa senhora! Bota o churrasco pra chegar Tô, tô chegando No lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E as belezas que fascinam Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir O nosso castelo de amor Essa senhora! Essa senhora! Quando longe, muito longe Só no horizonte Fazendo rachas no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Umaったura no céu Ah! O nosso castelo! Um, um! Um, um, um... Tchau, tchau. 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 Tchau.